O Tupan é uma embarcação autônoma multipropósito, projetada e construída inteiramente em território brasileiro e com tecnologia própria. A embarcação tem propulsão híbrida, com autonomia para até 12 dias. Em uma segunda fase de desenvolvimento, está previsto o funcionamento em campo por pelo menos 30 dias. A embarcação admite a instalação de diversos sensores. Possui um rack dedicado, protegido mecanicamente contra vibrações, onde pode ser instalado equipamentos de processamento e transmissão de dados. O Tupan pode operar em condições meteorológicas adversas e em ambientes aquáticos variados. Pode realizar múltiplas missões em uma única viagem, pois tem capacidade para carregar diversos sensores. A sua utilização economiza nos custos de combustível e funcionários, já que não há necessidade de tripulação a bordo. A embarcação pode cumprir uma rota e replicar o caminho com maior precisão. Possui um sistema estabilizador, que melhora a performance de sonares, contribuindo para a qualidade de dados. Por não ter tripulação a bordo, sua missão pode ser realizada em locais de difícil acesso, de clima hostil ou em ambientes marinhos sensíveis. O Tupan consome menos combustível e é mais fácil de transportar do que uma embarcação convencional. Por não ter tripulação, pode operar por mais tempo. O sistema Tupan pode ser usado em aplicações comerciais, militares, de segurança pública ou ambientais. Vamos ver agora, alguns exemplos de aplicações possíveis para o sistema. Vigilância e segurança de estruturas portuárias. Detecção de ameaças e respostas de segurança. Inspeção e monitoramento de navios e portos. Monitoramento do tráfego marítimo. Inspeção e monitoramento de obras de engenharia. Monitorar o assentamento de dutos submarinos. Inspeção de casco. Medição da qualidade do ar e da água. Detectar e analisar o derramamento de óleo. Além dessas aplicações, o Tupan pode realizar o transporte de pequenas cargas, de até 150 quilos. O Tupan, também pode ser integrado a um veículo aéreo não tripulado. O sistema que integra a embarcação, ao drone é chamado Sistema Ariel. Já existem projetos conjuntos com a Marinha do Brasil, para monitoramento de vazamentos de óleo. Além do desenvolvimento, de uma nova plataforma com 12 metros, que teria capacidade de empregos mais adequados para defesa. Música Música